Você é a Mirella, né? Sim. Tá, vamos começar, pode ligar o carro. Claro. A chave, gira a chave. Eu vou girar, óbvio que eu vou girar. Olha, eu acho que aquele carro ali me conhece, moço. Conhece você, ele não tá nem te vendo. Conhece sim, ele tá jogando a luz pra mim, peraí. Não me gira assim não! Você gosta de que tipo de música, moço? Eu gosto de poesia acústica, posso colocar aqui? Isso aí é contra a lei, viu? Minha manicure, ela disse que ia vir ontem, tá horrível minha unha. Aham. Não, olha só que unha horrível. Coloca as duas mãos no velho, que ela manda. Moço, se nota de que cor, que eu sou míope. Tá vermelho. Ah, então vamos passar, né? Olha, eu não conheço essa rua, vamos entrar aqui, né? Tô louca, maluca! Que baixaria! Ô, você quer entrar na contramão? Mas uma seta! Uma seta cortada. E eu sou obrigada a saber de todas as setas? É! Você é casado, moço? Isso não é hora de... Sou. E aí, moço, passei? Passou. Sério, nossa, eu achei que eu tava super despreparada. Pra você nunca mais voltar aqui, eu te dou até carteira de motorista do Japão. Gente, mas eu juro que até ontem ele tava me ligando, mandando mensagem dizendo que eu era a única. Ha! A única, coitada! Sim, você quer que eu faça o quê? Que eu não acredite? É! Você me falou, velho! Aí, tá vendo? Se ferrou, caiu no papinho do cara. Na minha cabeça, a gente ia casar. Claro, você fica criando essas fanfics na sua cabeça. A gente ia ter dois filhos, um cachorro e um papagaio chamado Toby. E Toby que ia entrar com as alianças. Maluca, velho! Não, não importa o que a gente fale pra ela, ela vai continuar acreditando nessa fanfic da cabeça dela. Tá, cara a boca! Maria, o que você acha sobre isso? Eita que da boca desse povo, né? Teu nome não para de sair, pois é. Tu emocionada e iludida, é. Esse cara não tá nem aí pra te palhaçar. Ou essa menina é uma comédia. Criando e ando fanfique na cabeça dela. Imaginando coisa que não passa de uma cena de novela. Ela tá louca, desesperada. Beija na boca e já sai emocionada. Toda carente, vira assurtada. Pra logo vamos ter que passar, ela é zoada. E o que eles não falam é que o 071, tatuador de coração, que provocou esse ilusão. Ah, Julia, cala a boca aí, vai. É uma fanfiqueira mesmo. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Juliana tá vindo pra cá porque ela quer que eu saia com ela, mas eu não quero ir não. Então fale pra ela que você não vai. Não, porque eu falei pra ela que é você que não deixa. Então quando ela chega aqui, eu vou fingir que eu quero ir, mas aí você fala que não. Tá, então você vai me pedir pra ir e eu vou falar que não, não é isso? Isso, isso. Oi, tia. Oi, meu amor, que surpresa. Você por aqui. Então, eu vim pedir pra senhora deixar a Duda sair comigo. É, mãe, deixa eu ir. Hoje ela não vai não. Ah, poxa, por quê? Porque... Porque ela não lavou os pratos. Ah, que eu ganhei o sorteio de tudo pago no rodízio, duas pessoas. Ah, comida de graça é? Ô, mas deixa eu ir. Não, você não vai, tá bom? Acabou a discussão. Então tudo bem, tchau. Por que você não me deixou ir? É o que você disse? Bora, meu Brasil, bora pra cima! Criança, o jogo já começou. Pô, vocês nem esperaram a gente, né? É, pai, volta aí um pouquinho na moral. Como assim, meu filho? Isso aqui é futebol. Isso aqui não tem esse negócio de voltar, não. Nossa, que má vontade. Gente, eu acho que eu tomei muito guaraná. Pausei pro banheiro rapidão. Não dá pra pausar? Isso daqui não é streaming, não, gente. Isso aqui é ao vivo. Ao vivo? Como assim? Ao vivo, que o jogo tá acontecendo agora. Ah, sabe que ela tá falando que tá em live. Live eu não conheço. Ah, pelo amor de Deus. Alguém tem que avisar o técnico pra trocar de zagueiro. Relaxa, pai. Se é live, dá pra mandar um super chat avisando. Olha lá, velho, canarinho. Pô, que massa. Muita gente pode comprar um NFT, por favor. É remédio. Gente, vamos prestar atenção no jogo? Mano, aqui tá falando que o Guarana Atlético é o patrocinador oficial da torcida brasileira. Eu acho que o canarinho é o NFT de todo mundo, velho. Mano, então a gente pode conseguir de graça. Hello! Para de dar spoiler, que eu ainda nem terminei de assistir o primeiro tempo. Péssimo. Oi, meu povo. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma super dica de base. Deixa assim mais amarelo, não mais branco. E hoje eu vou usar a base mágica. X-Glan Complex Pro. Recebi aqui em casa de recebidinhos. Nossa, não foi a Tia Lúcia que te deu, não? Ô, Mariana, sai do meu quarto, por favor. Quantas cores de base. Vou aplicar na metade desse rosto, pra vocês verem a diferença. Vou usar esse pincel aqui. Finish Foundation Brush. Eu tenho umas espinhas na testa, tenho muito aqui na bochecha. Não, na verdade eu tenho isso. Pra vocês verem como essa base tem uma cobertura maravilhosa. Eu vou fazer um risquinho e a gente vai ver se a brase cobre. Oxe, tá fazendo o quê? Tô gravando vídeo. É blogueira agora? Que interessante, não foi só botar zoom. Viu blogueira. Nem que eu não vou botar em paz, eu vou chamar minha mãe. Ô, mãe! Tá focando, gente? Vou passar a base agora na metade do rosto, pra ver se cobre todas as imperfeições. Meu Deus, tá cobrindo mesmo. Gente! Ô, gente! Tirou a vermelhidão, sabe? Das espinhas. Eu tava com a marca aqui, agora a gente vai fazer o rosto todo. Vou tirar a metade pra vocês verem a diferença. Olha isso! Tem a base. E do meu nariz com a base, velho. Tô chocando. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam. Pra que eu gastei minha base fazendo esse vídeo mesmo? Vou nem postar. Crianças, vem almoçar. Mas eu queria bolo. Você não quer almoçar não, é? Não. Vovó vai buscar bolo pra você, tá bom? Meu Deus. O que foi? Sai! Tá nervosa, é? Não. O que foi, meu amor? Conte pra vovó, aconteceu alguma coisa na escola? É sono, deve ser sono. Sono. Meninas, vão dormir. Não tô com vontade. Dez minutinhos e vai dormir, tá bom? Vovó, acabei desse milkshake. Ai, minha filha, mas esse lugar é muito longe. Mas eu quero. Tá, daqui a pouco a vovó vai lá buscar. Meu Deus, vó, você faz tudo que essa menina pede. O que é isso, Vitória? Ó, eu vou ligar pra sua mãe e vou dizer que você tá se comportando muito mal. Que grosseria é essa? Mãe, é? Mãe? Mãe? Ai, que foi? Que foi? Meu Deus, essa menina que é mais do coração. É que eu esqueci de comprar cartolina pra um trabalho amanhã. Ah, e agora que você me diz isso, você vai chegar pra seus colegas amanhã e vai dizer que você não levou cartolina nenhuma, porque você é o responsável que o nome da pessoa vai querer comprar cartolina pra você ver como eu vou passar vergonha. Oi, o que que foi? Sua cartolina, tá aí dentro. Mas são 5 horas da manhã, como é que você conseguiu essa cartolina? Não importa. E da próxima vez que você me acorda daquele jeito pedindo cartolina, pro dia seguinte eu vou fazer você passar vergonha, não vai ter cartolina nenhuma. Pra você aprender a ser gente. Leo. Oi, missão. Tá com o uniforme da escola? Tô, tô. Abre o casaco pra eu ver. Pronto, pode fechar se quiser. Você vai fazer educação física de casaco, Leo? Vou, mano, tá de boa. Véio, você vai molhar seu casaco todo de suor. Eu não suro, não. Isso, que eu nem quero abrir esse casaco, deve estar cheio de descer. Bem que você queria sentir, né? Bem, 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 bem. Gente, olhou a reportagem que era sobre psicopata. Dizem que normalmente eles usam capuz na escola e ficam só observando. Tipo... Oxe, o que é? Eu pensei que era uma... Nada, não, não. Tá pensando que eu vou explodir a escola? Eu sou maluco agora? Tô passando. Meu nome de Deus, mano. Leo, você tá de cima baixa, se você estiver tudo bem, sabe? Porque eu sempre estive também. Se você quiser a pasta de copa de escola, alguma coisa assim. Ô, Léo. Oi? Você tá com frio porque tá com 46 graus. Não, professora, que ele nunca tira o casaco mesmo. Quem disse, mano? Eu tô congelando aqui. Olha, é possível. Pra você, você pode ir com a condicionada, senão eu vou pegar uma importância. Ah, não, véio. Eu tô frio relativo. Ah, eu fiz propósito, mano. Frio relativo. Gente, quem é esse? Pronto, começou a palhaçada. Deixa eu ver seu braço aí, Leo. Deixa eu ver seu braço. Véio, acho que eu nunca vi o braço do Leo. Oxe, tá lavando o casaco, tá lavando. Agora, Catarina, me fale um adjetivo sobre as mulheres. Poderosas. Uau, muito bem. E alguém sabe o que a gente pode fazer pra valorizar esse poder? Tá, eu vou falar. Meninas, pra me sentir mais confiante e poderosa, eu uso prequel. Não vou mentir? Prequel? Isso aí, é onde eu edito minhas fotos e me deixo ainda mais linda. Olha só. Esse aqui é o asa de anjo, um dos efeitos 3D. Fica incrível, né? Mas tem vários outros. Olha esses aqui, cheios de luzinhas. Ai, eu amo. E algo pra representar nossa aula, tem? Com certeza, olha só. Agora, o Prickle lançou efeitos pra homenagear as mulheres. Olha que demais. O link pra baixar o Prickle tá na bio. Quê? Ah, nada não. Ai, eu tô muito animada. Pra quê? É pro aniversário da... Pro aniversário de quem? Catrina, não sei se você foi convidada. Me dá isso aqui. Aniversário da Jennifer. É. Eu não tô nesse grupo. Quer saber? Eu vou entrar agora. O que que você vai fazer com meu celular? Calada. Jennifer. Se você não convidar a Catrina, eu não vou pro seu aniversário. Isso seria muita falta de consideração. A Catrina é uma ótima menina. Mas eu quero ir. Mesmo que a Catrina tenha te prendido num banheiro da escola, você não pode guardar rancor das pessoas. Enviar. Se você falar pra alguém que eu fiz isso, você tome cuidado na esquina, porque você sabe que eu ando com o povo do terceiro ano, né? Você sabe. Aham. Manda o áudio. Tudo bem. Vou colocar a Catrina no grupo. Hihi. Oh, mãe. Oi. A minha fada do dente vem hoje, né? Ah, é? É que eu coloquei esse dente aqui e coloquei ele embaixo de travesseiro, então ela vem hoje. É, legal. E que presente que ela vai me dar, será? Presente? Ah, o presente. Eita, mas você não comprei nenhum presente, não. O que que eu vou falar? Não, minha filha. Antigamente que ela dava pra gente, hoje ela dá dinheiro. Dinheiro? Mas quanto dinheiro? Um real? Um real? Vou dormir logo, então. Isso, vai mesmo. Vai dormir. Será que tem um real na minha bolsa? Deixa eu ver se a criança tá dormindo. É, eu tô dormindo. Vou entrar bem devagarzinho e vou deixar essa moeda de mais travesseiro. Ué, cadê o dente? Nada de dente. Mamãe, você é fato do dente? Eu sou. Você tem mais presente aí? Cadê a minha caneta? Eu disse. Pegaram? Deixei aqui em cima pra ver se alguém ia pegar. Pegaram. Meu Deus, então tem mesmo um ladrão de canetas aqui. E eu tenho certeza que é o Pablo. Olha a cara dele. Cara de Pablo. Cara de pau que roubou minha caneta. Ô Pablo, por que que você tá roubando as canetas de todo mundo? Roubando caneta? Eu não roubo caneta, não. Mas já pegou caneta minha e nunca devolveu. Porque eu perdi, Mariana. Porque eu perdi, mas não é porque eu não quis te devolver, não. Pablo, você tá roubando de propósito. Pois é, porque a caneta da Bia tava aqui e você pegou. Eu peguei, vocês têm provas que eu peguei? A gente não tem provas, mas todas as provas acusam a você. Sará, você não tem prova. Vocês estão me acusando imoralmente. Imoralmente não, injustamente. Ou é a Maria Helena. Eu? Você que disse que Pablo roubou as canetas. Eu juro que não sou eu. Ou será você? Não é você não, Bia. Eu? Eu que tô investigando esse caso? A gente tem que fazer um plano pra descobrir quem que tá roubando as canetas. Pois é, eu já fiz um plano, né? Eu deixei a caneta aqui e roubaram. Então tem um ladrão. Não é assim que você faz um plano, né? A gente vai deixar todas as nossas canetas aqui em cima. Porque a gente vai ficar fora da sala. Vendo quem entra e quem sai da sala. E a gente vai ter uma ideia de quem que pode ter roubado as canetas na hora do intervalo. Tá, vamos deixar todas as nossas canetas aqui. Vamos seguir o plano. E aí, quanto é que você tirou? 9,2. 9? Mas isso é bom. Não, não é. Não, é claro que isso foi bom. Eu tirei um 7. Você foi bem melhor do que eu. Um 7? Nossa, não. Mas isso é ótimo. Não, um 7 é bom. Mas um 9 é, tipo, muito bom. Não, não foi. Para de mentir pra mim, gente. Ok. Minha filha, seja bem sincera. Você comeu fermento? Como assim? Meu nome é Chicletina. Desde o dia que fui criada pelos deuses da Goma, sou treinada para ser uma boa chiclete. Soldados, vocês têm uma única missão. Entrar na boca do ser humano, liberar açúcar e serem lançados para fora, atingindo a liberdade. Porém, também tínhamos um medo. Cuidado, soldados. Se vocês forem engolidos, passaram 7 anos em um lugar sombrio chamado Estômago. Meu Deus. Então chegou o grande dia de exercer a minha função no mundo. Quer chiclete? Valeu, adoro esse. O que foi? Engolir o chiclete. Ixi, você sabe que o chiclete vai ficar colado no seu estômago por 7 anos, né? Tá parecendo minha voz. Isso é mito, véi. Eu fui engolida. E não podia acreditar que isso tinha acontecido comigo. Eu tô... No estômago? Eu precisava fazer algo. Então peguei meu ornamento... Libertade. Ai, pisei no chiclete. Crianças. Venham aqui. Vem. Morri. O que foi? Eu tenho uma história incrível para contar para vocês. Qual história? É sobre essa casa. A casa da vovó? Vocês sabem que essa casa é muito antiga, né? Por isso que nem sempre foi uma casa. E aqui era o quê? Era um cemitério. Um cemitério? E a casa foi construída em cima desse cemitério. Por isso que a gente tá rodeada de um monte de espírito. Vou falar pra mamãe. Não, 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 não. É um segredo nosso. Mas como você sabe que isso tudo aconteceu? Eu sei porque eu... Sou o espírito de uma galinha. Bom dia, moço. Bom dia. Bom dia. Moço, você tem água? Água eu não tenho, não. Ai, porque falaram pra gente que o Uber dá água. Eu não tenho água, mas eu tenho essas balinhas aí no fundo, se vocês quiserem. Ai, eu quero. Não pega não, vai que tem veneno. Veneno? Tem, não. Ah. Moço, você pode passar na minha casa antes de a gente chegar no shopping? Na sua casa? Mas você não colocou isso na corrida. É porque eu preciso pegar meu dinheiro lá em casa. Onde é a sua casa? Ah, é pertinho, ali por trás. O lado contrário do shopping? É? É, aí não tem como não. Você também se ferrou porque agora a gente não tem dinheiro. E como é que vocês vão me pagar? O próximo a responder as perguntas vai ser... Livre anjo, querida, vai. Ah, eu... Ai, desculpa, tá. Você é uma coisa. Eu vou começar fácil. Pizza ou hambúrguer? Ai, os dois tão bons, né? Ai, não sei. Tô indecisa. Tá, outra pergunta. Alguém te chama pra sair. Aonde que vocês vão? Ai, eu não sei. É melhor você perguntar pra pessoa que vai sair comigo. Ai, meu Deus. Isso vai ser difícil. Tá, tem uma treta acontecendo. O que é que você faz? Olha, entrar na treta eu não vou, né? Vou ficar assistindo de longe. Isso aí! Mas se tiver acontecendo algum injustiço, eu vou entrar sim. Porém, depende. Me fala uma coisa que você odeia. Grosseria. Uma coisa que você ama? Sair pra comprar. Ai. Ótimo. Tá, agora escolha um dos seus colegas pra responder minhas perguntas. Ai, eu não sei. Eu gosto de todos. Oi, Vivi. Quem é Vivi? É virgem. Ela me odeia, sabia? Ai, ai. O que foi, Clarinha? Nada, não. Tá sofrendo por pivete, né? Que? Não, eu tô com sono. É por pivete sim, é sempre por pivete. Mano, eu sempre falo pra vocês aqui das salas meninas. Pivete é sempre por... Eu tô com sono, idiota. Filha da... Aí eu não sei como chegar nela, velho. Mano, não tem erro. Mulher não gosta de papo furado. Aí você chega logo pegando no pescoço e puxa logo pro beijo, cara. Meu Deus, Pablo, olha seus conselhos. Que ano, Clarissa. O que mais tem experiência dessa sala? É, o pegador da sala deve ser. Sou mesmo. Hum, que bom então, né? Ah, ótimo. É isso. Você chega nela. Ai, meu Deus, eu não aguento com vocês não, velho. Vocês são muito crianças pra mim. Começou a olhar o adulto pra ler. Eu dou risada, viu? Eu dou risada. É isso, velho. Tipo assim, o mundo é muito maior, entendeu? Pra gente tá preso aqui dentro da sala e tal. Tô falando de quê? Não, é papo cabeça. É papo cabeça, sai. Tá me chamando de burra? É, papo cabeça. Alguém dá um soco pra cá. E aí, tipo... Pablo Garcia, dessa sala. Pablo, sua mãe ligou pedindo pro pessoal da cantina cortar essas frutinhas pra você que ela disse que você não sabe cortar. Valeu. Haha, tá vendo? Fala que é adulto, mas não sabe cortar uma fruta, bebezão. Que pau, hein, Ana? Seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing. Mano, a Ana colocou um piercing. Quê? Ela colocou um piercing? Ela colocou um piercing também. Ele vem com agulha desse tamanho assim, ó. Aí ele vai furando, 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 do nada. Aí você vai sentir sua pele começar a queimar. E dói? Demais. Cala a boca. É você, Ana. É meu piercing. Miga, desculpa, desculpa, tá doendo luz. Deixa eu ver. Tudo bem, de boa. Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme. Que espinha. Você é idiota? É um piercing. Nunca viu, não? É um espinha. Tá dando de clima. E qual foi a reação da sua mãe? De boa. Ela adora piercing. Ela que me levou pra colocar. Féria de seu pai. Ó, aí já foi um pouquinho mais complicado. Mas hoje ele adora. Ele gostou. Que bom. Professora, posso ir no banheiro? Agora, Ana. É porque eu preciso limpar o piercing. Tá, pode ir. Obrigada. Quer ajuda, Ana? Eu te ajudo. Um lugar vazio, mano. Nem acredito. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, minhas costas. Senhora. Hum? Pode sentar aqui. Por que? Você está achando que eu estou em estado de decadência e não consigo nem mais ficar em pé? Não, porque eu pensei que eu sou... Eu sou idosa, mas eu aposto que eu malho mais que você. Senhora, você estava tentando se educar. Esse jovem de hoje em dia não tem jeito. Beleza, então, né? Bom dia. Ah, tá de sacanagem. Ai. Moça, você quer sentar aqui? Por quê? Não, porque você está grávida, então... Não estou, não. Comi feijoada hoje. Esquece o que eu falei. Calma. Não. Poxa, não tem nenhum lugar para sentar. Que pena. Esses jovens de hoje em dia eu estou nem aí para ninguém mesmo, hein? Boa tarde. Vai querer pedir o quê? Tem de calabresa? Tem. Não, espera. Tem de catupiry? Tem também. Então eu não sei o que eu quero. Metade de catupiry e metade de calabresa. Juliana, todo mundo da sala já decidiu o grupo. Só falta você. Eu? Entra no nosso, Juliana. Vem logo, Ju. Eu vou fazer sozinha. É uma maquete grande. Você tem certeza? Aham. Faz força. Aqui, ó. Nasceu já. Olha. Agora a gente tem que ver se vai ser Lara ou Ana Júlia. Não sei. Ela combina com os dois nomes. É, mas a gente vai ter que escolher um dos dois. Os dois? Como assim? Ana Juliara. Eu sei se não é que eu não me sei, hein? Dez anos depois... Vou passar a lista da chamada. Paula. André. Lucas, Maria. Ana Juliara. Meu Deus, que nome estranho. Bem-vindos à nossa escola. Primeiro, tem seus uniformes. Por que que é tão colorido? É assim mesmo. Todo TikTok vai ter que usar essas roupas. Sabrina Edites. Oi. Qual o objetivo de todo TikTok? Ir pra Poiu? Exatamente. Esse é o nosso campo de batalha. O nosso fonte de sucesso. E se você não vai pra Poiu, você... Flopa. Essa palavra é proibida. Nunca mais falo em level exalta. Entendeu? Agora me diga, Sabrina, você sabe biscoitar? Acho que não. Dez pontos perdidos. Sabe dançar? Não. Tem que saber. Quem disse isso? Charlie. Charlie de Charlie, Charlie? Charlie de Mellio. Quem encontrava foi o... É sério? Na verdade, isso é uma teoria. Jafira. Hello. Nosso cumprimento secreto. Hoje eu trabalho em dupla, viu, criança? Julia! Oi. Eu e você, né? Ô, Lara, desculpa, mas o próximo eu já tinha marcado com a Clara e quer fazer com ela. Mano, você só me troca. Eu faço todos os trabalhos com você? Não, tá bom. É assim, né? A consideração eu não tenho. Lara, coitada. A Clara sempre faz sozinha. Que se dane a Clara. Isso não diz nada sobre ela. Isso diz sobre você. Meu Deus, Lara. Bem que minha mãe falou que eu tenho que rever minhas amizades. Bom dia, oitavo A. Bom dia, prof. Chegou minha professora preferida. Ela não é só sua? Crianças. Quem é seu aluno preferido, Pró? Todos. Tá bom, é assim, né? Não vou estudar mais pra sua matéria também. Oi, tia da cantina. Oi, Lara. Vai querer o que hoje? Tia, eu posso pegar o bolo fiado? Amanhã eu pago. Pode sim. E eu trouxa pensando que a tia só deixava eu pegar fiado, né? Não devolvo. Ô, Miguel, devolve meu estojo, velho. Hum, hum, vai ficar sem estojo. Agora é meu. Saudades de quando o Miguel roubava o meu estojo. Você me batia? E se você tá roubando estojo das outras, eu vou te esmurrar. Aqui, Lulu. Bebe rapidinho pra não ser até da escola. Mãe, o que é isso? Ué, seu gagalzinho que você ama. Mãe, eu não vou mais beber gagal. Não vai? Não, é coisa de criança. Hum, né? Você quer beber o quê? É café. Café? Você não vai gostar, Lulu. Eu gosto. Eu já sou grande já. Aqui, toma. Lulu, vão brincar com suas bonecas? Eu não brinco mais de boneca, claro. Eu vou doar todas elas. Não? É que agora eu sou grande, eu tenho oito anos. Você tem sete. A gente não vai conseguir mais brincar junto. Você é muito pequena. Então você vai brincar com quem? Com meus amigos grandes. E eles têm quantos anos? Nove anos. Nossa, nove anos? Eu quero ser grande logo. Ô, Lulu, você pega o controle pra mim que é... Ô, mãe, eu quero ter uma conversa séria com você. A partir de hoje eu não quero mais que me chamem de Lulu. Meu nome é de criança. E eu já sou grande. Ah, e agora como? Luísa. Tá bom, Luísa. Você pega o controle pra mim pra mãe assistir novela? Dona Luísa. Dona Luísa, pega o controle pra mim? Sim, amiga. E a gente vai assistir novela juntas. É café, novela, Dona Luísa. Minha filha, você não virou adulta. Você virou uma velha. Eu sou gente grande. Eu sou que tá mais grande do que eu. Agora, aquafrozen. Você não vai anotar nada? Não, não, não. Termina logo com isso, vai. Tá. O que você faria se tivesse uma grande festa na sua cidade e todo mundo fosse? Se eu tiver a fim de ir, eu vou. Mas todos os seus amigos vão. Olha, eu amo meus amigos. Mas por acaso de você nascer cuidado, se eu quiser eu ou se eles quiserem, eles vão sozinhos. Tá bom, tá bom, já entendi. É, eu quero uma expressão de felicidade. Uma expressão de tristeza. Uma expressão de medo. É zoeira, zoeira. Você não vai fazer expressão nenhuma. Desculpa, mas essas são as minhas expressões. Cada um tem a sua. O que a gente tem que usar as expressões que a sociedade impõe só pra negociar as intimidades? Tá, tá, tá. Me fala uma comida preferida, sei lá. Mas que tipo de pergunta é essa? Você quer dar aula no meu lugar? Eu sou a senhora professora. Oi, irmã. Pesquisa aqui um jogo pra mim. Ah, qual que é o nome do jogo? Jogo do Homem-Aranha. Ih, você tem que aprender a escrever logo, viu? Pra me deixar em paz. Aqui, Tony. Quer ajuda pra pesquisar o jogo? Não, nem tô jogando. Hum, e não é que aprendeu mesmo? Parabéns pra escola que ensina esse trambolho a escrever. Até que inteligente. Irmã, faz aquele boneco de Star Wars pra mim. Ah, não é possível. Até desenhar você não sabe. Vida aqui. Eu não sei fazer. Vou te ensinar. Pega aqui, puxa. Ele tá desenhando sozinho. Tá desenhando melhor do que eu. Deixa eu fazer pra você. Mas você nem gosta de desenhar. Claro que eu gosto, olha só. Irmã, eu não alcanço. Deus, que criança chata. Tô indo. Deixa que eu pego pra você. Quem que é essa pessoa? Margot, quanto tempo eu nem te vi nas férias. Pra você, né? Quanto tempo pra você. Porque por mim eu ficaria mais uns 10 anos sem pisar nessa sala. É, esse tempo não fez muito bem pra ela, não. Crianças, vocês querem falar um pouco sobre as férias de vocês? Que hipocrisia. Margot, meu amor, você tá bem. Não, sabe por quê? Porque a escola finge que tem interessado com a nossa vida. Mas na verdade ela só tá interessada com a nossa nota. Pra poder se fregar na cara das outras escolas que ela é a melhor. O que é uma mentira, porque todo ensino é igual. Ih, realmente, isso Margot não tá bem. Quem diria, Margot, que usava passadeira rosa e agora tá se matando. Você quer parar de me lembrar sobre essa época? Essa época foi uma vergonha pra mim. Oxe, essa época foi antes das férias, não foi nem 10 meses. Essa Margot morreu. Aff, Maria, Deus é mais. Margot, para com isso, já tá me assistindo. Você nem tá andando mais com o Malu, né? Malu e eu somos muito diferentes agora. É mesmo, Malu tá normal, você tá parecendo uma maluca. Maluca, por quê? Porque eu estudei sobre os padrões da sociedade e agora eu posso questionar a nossa sociedade atual de merda. Margot. Margot, Margot, tô falando com você, Margot. Não é mais Margot, é Margole. Ah, pronto, agora além de mudar de alma, vai mudar de nome também. Bora acordar, Roderick. Menina que me laveu isso que você acordou sozinha? Eu não consegui dormir, não. Eu tô muito animada pra ir pra escola. Nunca vi isso. É que esse ano, mãe, é o meu ano. Eu tô sentindo. Eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu vou ser a mais popular. Aquele dia dos professores. Sei. Quero ver quanto tempo que dura essa animação toda. Ai, meu material tá tão lindo. Eu quero ver quem que não vai querer ser amiga de uma menina com material igual o meu. Todo mundo vai querer. Mano, será que vai ter menino novo esse ano? Menino bonito? Se eu arranjar o namorado desse ano... Véi, eu vou ver o romance adolescente. Eu nem tô preparada ainda. Acho que vai ter tanta gente nova esse ano na sala. Eu vou virar amiga de todos os homens novos. Vou virar amiga de todos. Eu vou ser mais popular. Tchau, mãe. Esse é o meu ano. Tchau, Roberta. Todo ano é a mesma coisa. E aí, maluca? Oi, João Pedro. Tem algum ano novo? Só aquele estranho ali. Crianças, abram na página 102, por favor. Eu quero pedras de novo. Você jurou que você não vai rir. Não vou rir, não. Não vai rir de mim. Eu tô muito diferente. Tira a mão da cara. Não mudou bosta nenhuma. Oi, Nina. Oi, Mari. Ai, como é que foi o fim de semana? Oi. Oi. Não vai falar nada, não? Tira o aparelho. Aham. Mano, acho que eu vou embora na aula do professor Rogério. Ainda bem. O que foi, Nina? Tá doida? Ah, eu achei engraçado, velho. Não, maluca. Não, você vai ver. Eu vou passar hoje na frente da sala de Paulo, só pra ele ver o que ele perdeu. Oxi, o que mudou de ontem pra hoje? Que agora eu tô gata, né? Ah, claro. Hoje ele vai te achar deusa do Egito. Vai dizer, nossa, mulher maravilhosa. Não tinha nem percebido depois que tirou o aparelho que ficou assim. Para de fazer isso, Nina. Que nojo. Meu Deus. Fica assim o dia inteiro. Não aguento mais. Ah, é que eu tô um bom que a gente tem que tá lisinho. Parece que meu dente tá tudo mole. Não posso comer esse tipo de coisa por causa do aparelho. Ah, não, mano. Eu posso sim, me dá. Pô, era um, não era o pacote todo, não. Ai, eu não devia ter feito isso, velho. Feito o quê, Nina? Tirar do aparelho. Ué, ia ficar com ele pra sempre? Eu tô ridícula. Ai, só um minuto que meus sobrinhos tão me ligando. Oi, amor. Isso deve ser assistido no cruzeiro. Mas você tá indo pra onde agora? Tá indo pra onde agora? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Vão querer alguma coisa? Um iPhone 14 Pro Max. Só isso? Harry, desquerido. As crianças vêm nadar aqui hoje. A senhora já gosta, né, Dana Falou? Eu amo uma casa cheia de criança. Aí você providencia, né? Uns frangos empanados. Pode deixar. Uns batatinhas fritas. Que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Você não queria casar, não? Teu marido? Eu, meu bem. Claro que não. Gastar o meu dinheiro com o homem. Deus me livre. É bom que eu gosto com vocês. Que eu sou os meus sobrinhos. A gente vai pra Disney todo ano. A gente não deve satisfação a ninguém, né? Agora o amigo secreto de Tia Paloma. É a Tia Paloma. Calma, criança. Tia Paloma não conseguiu comprar pra um só. Compreu pra todos. Paloma, você tem que parar de comprar as crianças. E se as filmes porque eu sou a tia preferida, eu não posso fazer nada. Se você não pode dar uma motinha elétrica pras crianças, eu vou continuar. Porque eu posso. Olha, meu bem. É só uma lembrancinha. E lembrancinha o quê, Tia? Isso é tícone. Isso é muito caro. É. Se você quiser trocar, eu vou super entender. Se eu for trocar isso aqui, é por uma moção. Pode ser também. Tantira. Oi. Vai se vestir de que no Halloween? Mas a gente tá no começo do mês. Ah, mas é bom. A gente já vai conversar sobre isso pra ninguém postar foto com fantasia parecida, não. Júlia. Júlia. O que foi? Tá pensando em fazer o quê no Halloween? Acho que vou fazer alguma coisa lá em casa. Tipo o quê? Uma festa fantasia. Você vai me chamar, né? Não. Gente, junta aqui, junta aqui. A gente bem que podia organizar uma festinha Halloween aqui na escola, né? Tipo assim, um lance coletivo, alguma coisa assim. Mas aí não pode vir de uniforme. Tem que vir fantasiado. Vai ser muito bom. Ei, vocês aí do fundo. Ai, Pró, mas é que a gente tá falando sobre o Halloween. A senhora viria de quê? Se bem que podia se fantasiar de alguma professora do Harry Potter, né? Foi uma inspiração de fantasia. Gente, e um comunicado importante. Vou ouvir da boneca de round 6 e não quero nem saber. Ah, não, eu que vou. Ah, mas eu falei primeiro. Ah, mas eu tava falando sobre o Halloween aqui. Eu falei primeiro, eu que vou. Você não sabe o que aconteceu ontem no churrasco da minha família. É assim, meu tio, ele tem. Ai, mas eu sou a família, né? Melhor a gente não falar nada. Mas era só uma fofoquinha. Menina tão babada. Pode contar lá da escola. Tem uma menina no quarto ano que ela tem assim. Ai, vamos deixar a vida dos outros pra lá, né? Vamos cuidar da nossa. Eu só queria alguém pra fofacar comigo. Eu preciso fofacar, eu sou a Maria Vivi. Tá vendo? Ainda bem que eu tenho uma litimete, meus amigos online. Depois o povo pergunta, por que você prefere seus amigos online? Pra fofacar, que eles não me julgam. Já tô indo já. E você vai sair assim? Aham, por quê? O look tá massa. Você só tá falando isso porque você não tem dinheiro pra comprar roupa. Mano, eu falei que tá legal a roupa. Porque você gasta tudo em comida? Parece que é um posto sem fundo, come, come, come. Não sei nem pra onde vai isso. Aí gasta tudo, não dá pra comprar roupa. Porque você odeia o meu estilo e quer saber, eu não tô nem aí. E que ótimo isso, sabe por quê? Porque o que eu menos quero é me vestir igual a você. E no meu próximo look você... Você disse que tá legal? Uhum. Sério? Uhum. Tá bem legal, né? Não, agora também eu já não sei mais. Tá orgulhosa? Claro, né, véi? Normalmente você sai parecendo que achou sua roupa no lixão. Ou, véi, o cabelo também. Que lavou, né, finalmente. Fica 30 dias sem lavar esse negócio. Nunca fiquei 30 dias sem lavar o cabelo. Vé, seus amigos não vão te reconhecer, não. Hoje você não tá nem parecendo você. Você podia só ter elogiado, né? E você podia só ter agradecido. Maluca. Olá. Depois de tantos, Duda fala espanhol. Duda fala espanhol. Fala espanhol. Fala espanhol. Vai falar sim, vai porque você está mandando. Vai falar espanhol. Bueno, aqui estou. E sim, vou ouvir o vídeo todo em espanhol. Sim, não, sim, não. O que eu pensei eu é fazer uma broma para o meu pai. Mas, não sei. Não sei se vai colar. Miedo. Para essa broma vamos precisar seu móvel, que eu tenho aqui, em meus mãos. E duas aplicaciones. Uma se chama MyIcon e a outra Magic Wigits. Em MyIcon selecionamos uma foto. Escorri de uma foto que sacado eu com filtro que odia. Agora em Magic Wigits ponemos a mesma foto e finalmente se ha quedado assim. A mim me encantou, mas não sei se ele vai gostar. Por que eu não estou conseguindo achar nenhum aplicativo? Que loucura é essa aqui? Por que todos os aplicativos estão com sua cara? Não sei. Você colocou, né? Eu? Agora quero ver quem entendeu mesmo. É... Rebeca, vai. Tá, tá, tá. Ô, oi, o que foi que aconteceu? Qual é a frase básica para começar uma fofoca? Você não vai acreditar. Isso. Tá, e se alguém chega para você e fala que vai te contar alguma coisa e não é para você contar para ninguém? O que você fala? Eu contar para alguém? Deus que me livre. Eu não gosto não, eu não gosto. E se coloca cara de ofendida mesmo. Tipo, você está me chamando de fofoqueira? Tá, e qual é o melhor jeito para escutar uma fofoca? Se fazendo desentendida, querida. E como é que se faz desentendida? É mesmo, nossa. Babado, né? Mas a vida dela, faz o que ela quiser. E aí, o que mais? Tá, então vamos dizer que a vizinha sua cortou o cabelo e você odiou. O que você fala? Você colocou o cabelo de Juliana? Tá feio, péssimo, ridículo. Você não quer falar comigo? Eu vou falar que ela dá, tá feio, menina. Taca, estragou o cabelo. E quando você encontra o seu vizinho que você falou mal? Eita, onde é que foi que você cortou o cabelo? Para melhor nunca. Todo mundo, nosso grito de guerra no 3. 1, 2, 3. Mas quem somos mais para ajudar? Juliana. Oi, Catrina. Você vai fazer dupla comigo, né? Desculpa, não vai dar. Eu vou fazer dupla com a Soraya. Por quê? Porque ela é minha melhor amiga. Sua melhor amiga? Eu que tenho que ser sua melhor amiga. É que a gente é amiga desde pequena. A gente viaja junta. Nossos pais se conhecem. A gente vai perto do pijama. Então ela é falsa com você, querida. Eu duvido. Pois ela contou pra mim um segredo seu que você nem imagina. Sobre o quê? Sobre o porão da sua casa. No porão da minha casa? Não tem nada no porão da minha casa. Ah, não tem não? Quando você abre a porta do porão e você dá de cara com... Não fala mais nada. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Soraya. Oi. Quer fazer dupla comigo? É isso que eu não entendo, mulher. Porque é outro dia... Calma, mãe. Você entrou um pelo no meu nariz. Fica doente toda hora isso aí. O que que foi, Pietra? O que que foi? Tá passando mal, é? Não. Não é pneumonia não, né? Ficou na chuva ontem o dia inteiro. Sei lá. Ó, Pietra, se você tiver... Não, mãe, não é pneumonia não. Se passar mal, avisa, viu? Ai, não. Se engasgou. Gente, alguém sabe fazer o primeiro socorro de se engasgar? Eu já tava com seis anos. Pietra, nunca mais faça isso comigo. Pietra! Eu não quero ver essa cena, pelo amor de Deus. Marco Antônio vem aqui que o bloco se quebrou todo em cima de Pietra. Quebrou o bloco isso aqui, pelo amor de Deus. Mãe, eu não tô nem tomando banho. Oxe, que barulho foi. Ah, foi a panela de pressão. Desce o marcador. É, não tem jeito. Eu vou ter que ligar pra polícia. Não tem jeito. Adora, porque isso, adora. Não tem pouco que Pietra saiu. Não me atende. Não tem pouco que eu tô tentando falar com ela. Ela foi no mercadinho aqui do lado. Você acostou na menina. Não faz nem cinco minutos que ela saiu. Sim, papai. Cheguei. Usou essa máscara direito no mercado. Usei, mãe, usei. Me dá essas compras que eu vou lavar. Aqui o gel, ó. Coloca muito gel, muito gel. Agora você vai tomar seu banho. Vai tirar essa roupa. Vai tacar fogo nessa roupa. Vai passar gel no corpo todo. E nem sonhe em tocar em sua avó. Tô ouvindo? Que a gente tem que fazer tudo isso pra proteger sua avó. Aham. Jussara! Jussara, querida! E aí, como é que tá? Ah, viva essa máscara, menina. Não dá nem pra respirar. Quanto é que tá o mamão? Deixa eu ver se tá bom mesmo. Tem que cheirar pra ver se tá bom. Tá bom, o cheiro tá forte. Lucinha, mulher, quanto tempo? Pode abraçar comigo. Não tem isso, não. Que eu sou forte. A máscara tá aqui, mas não aguento usar. Que calor que eu tô. Me dá o gole desse refrigerante. Mas não tem problema que a gente não se conhece. Ai, que frescura. Ah! Jão Vitor, você tem mais caneta? Tenho. Você me dá no final da aula? Lá, ele. Se quiser me dar agora, também tô aceitando. Oxe, lá, ele mil vezes. Ai, Jão Vitor, pelo amor de Deus. Leva as coisas sério. Fica nesse negócio de lá, ele, lá, ele. Lá, ele e eu. Lá, ele e eu? O que que você tá falando? Ah, lá, ele e você, então. Ô, meu Deus, ela tá usando lá, ele todo errado. Ah, e você tá usando pra quê? Véi, você tá falando pra eu te dar. Eu não quero te dar nada. Então é lá, ele. Então isso aí é uma expressão homofóbica, viu? Que homofóbica? Mano, baiano, só ensino que não presta, né? Ô, peraí, que isso é xenofobia, viu? Só xenofóbica. Lá, ele, não sou xenofóbica? Ô, véi, você tá usando lá, ele errado, pô. Que desgra... Ai, Jão Vitor, eu não te aguento, não. Eu vou sentar lá atrás de você. Lá, ele. A gente bem que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos. Fazer alguma coisa animada, assim. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã. Eu vou olhar na minha agenda. Porque se eu tiver... Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, anota no celular. Manda um áudio pra você mesma. Aí eu só funciono assim. Com coisa física, em papel. Escrevendo. Tá, a ciência tá livre amanhã, olha aí. Compromissada. Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não. E eu ia te chamar pra dar um rolê que horas, 4 horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla. Ouvir o som do mar. E se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente ainda pode assistir o pôr do sol. É uma delícia. O pôr do sol bem lindo, assim. Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol. Caminhadinha. O barulho do mar. Pôr do sol. O que é que tem? Olha aí. Se você vai estar livre, 8 horas da noite. 8, 8 não. 8 não dá. Porque fica muito em cima da horária da novela. E a minha novelinha eu não perco. Ah, não. Você vê novela? Todos os dias. Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá. Ou de camomila ou de erva doce. Pra gente dormir a noite inteira. Bianca, você tem quantos anos? 72? Me dá um pedaço. Claro. Aqui, toma. Roubei. Egoísta. Peraí, você tá me dando? Uhum. Quero mais não, pode ficar. Vai que envenenou esse negócio aí. Oi. O que você quer agora? Tá precisando de alguma coisa? Eu não. Sai do meu quarto. Estranho. E fecha a porta. Fecha a porta. Gente, ela fechou a porta mesmo. Me desce aqui. Você não vai falar nada? Virou trouxa agora? Não. Você não vai chorar, chamar a mamãe? Não. Você não é minha irmã. Não. Ei. O que? Eu tenho uma proposta pra você. Pra ganhar dinheiro? Se for de emprego, eu não quero. Uhum. Como é que é? Eu vou te fazer um convite pra você participar de uns jogos. Aqueles que você jogava na sua infância. Porém com uma boneca assassina, sabe? Aquilo bem... Relax, pra você relaxar. E aí, se você perder, você morre. E se eu ganhar? Aí você ganha 45 bilhões. Apenas. Me fala quanto é que dá em real, porque assim eu não sei converter, entendeu? É como se fosse uns 200 milhões de reais. E se eu perder, eu morro, né? É, mas você sabe que você tá cheia de dívida, né? Assim, pra arranjar um emprego, vai dar muita dor de cabeça. É pegar ou largar? Quantas pessoas estão participando, mais ou menos? Ah, mais de 200 pessoas. Tem muita gente, né? Todo mundo vai ter que morrer pra só uma sobreviver. Pode ser eu ou pode não ser eu. Tá, eu aceito. E aí? Você é aluna nova, né? É, mas não precisa falar pra ninguém, não. Tudo bem, eu também sou tímido. Qual o seu nome? Isadora. Maneiro. Ô, gente, pra quem não sabe, essa aqui é Isadora. E aí, Isadora? Oi! Ah, Isadora, hein? Ei, qual foi a página que a professora falou? Eu também não escutei, não. Pergunta pra professora. Tá. É, a professora Isadora quer saber qual que é a página que ela não pegou a explicação. Página 97, Isadora. Isadora, você pode ler o texto? Ô, professora, tem que ser eu. Ah, Isadora, deixa de preguiça. Todos os seus colegas leram. Se você não lê, eu vou ter que te dar uma advertência. Não, não é isso que eu não... Advertência. Isadora, você pode ser a primeira a apresentar? Ai, não, por favor. É que eu ainda não terminei aqui. Por que você não vai antes? É que eu tenho vergonha. Vergonha? 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 Isso existe mesmo? Meu ovo da Páscoa esse ano vai ser de micórnio, sabia? Qual que é o preço desse ovo? 96 reais. O quê? É o preço. Filhinha, chega aqui. Ó, o que você acha do papai comprar, assim, um monte de ovo de galinha nutritivo? Mas isso não é chocolate, pai. Ah, pelo amor de Deus, você acha que vem chocolate nesses ovos da Páscoa? Não vem chocolate, não. Na época, que era chocolate, que era chocolate. Hoje em dia é muito mistura, não vem nem cacau. Mas vem brinquedinho no ovo de Páscoa. Não vai me dizer que você quer esses brinquedos fuleiros que quebram no segundo dia. O coelhinho da Páscoa que faz. Minha filha, você nem gosta de coelhinho da Páscoa. Filhota, é o seguinte, eu vou te dar do pequenininho. Ai, Maurício, que casquinhagem você não ganhava ovo de Páscoa na sua infância, não? Ganhava sim. E era do caro, viu? Mãe, não se mete, pelo amor de Deus. Eu vou ter que vender meu rim pra comprar esse ovo. Tô comprando já. Quem que chegou? É o novo proprietário da casa. Da nossa casa? Tive que vender tudo pra comprar esse ovo, né? Daqui a pouco o dono do carro tá chegando aí também. Pô, meu celular tá uma porcaria, não tá nem ligando mais. Aqui está, minha jovem. Um celular novinho para a senhorita. Não, moço, não precisa não. Aceita logo! Tá, valeu aí. Ai, minha cabeça tá doendo. Onde é que eu tô, meu Deus? O que é isso? Olá, você foi escolhida para ser a primeira viajante do tempo e passar seu conhecimento do futuro para os seus antepassados. Opa, e aí, galera? Eu sou a viajante do futuro e vim trazer conhecimento. Como faremos para acabar com a escuridão? Ah, essa é fácil. Eletricidade. E como se faz a eletricidade? Pô, eu também não sei não, véi. O que são esses símbolos? Vou escrever meu nome na parede pro povo do futuro saber que eu estive aqui. Escrever? Como faz isso? Eu tenho cara de professora de alfabetização, não sei explicar não. Você sabe como faz pra falar com alguém que está em um lugar distante? Como? Pelo celular. Como funciona o celular? Eita, que se depender de mim esse futuro vai ser uma bosta, hein? Ana! Paty, quanto tempo? É, menina, faz quanto tempo que a gente não se vê? Uns 5 anos? Desde a escola? Uhum, mas a gente tem que marcar alguma coisa. Ué, vamos marcar logo agora. Quinta, você tá livre? Peraí. Não, quinta não dá. É dia de yoga. Pode ser na sexta, então. Sexta é seu aniversário pra ir. Ó, fim de semana. Provavelmente eu vou estar doente. E como é que você sabe o dia que você vai estar doente? Ô, minha filha, nesse tempo o fio não precisa nem de previsão. Tá começando a tacar aqui já. Daqui pro fim de semana eu tô gripada, com certeza. Dia 15. Depilação. Março do ano que vem. Que dia? Dia 28. Tem skincare marcada. Você tem dia marcada pra fazer skincare? Tá bom, tá bom. É... 17 de abril de 2030. 2030, meus pais fazem 25 anos de casado, bodas de prata. E é bem no dia 17, acredita? Pô, que pena, então. Não dá pra gente se ver mesmo. Não, Paty, mas a gente vai se falando quando surge uma brestinha na agenda, eu te aviso. E 2100, se vai poder? Ah, e o 2100 eu vou estar livre, com certeza. É, com certeza você não vai ter nada marcado. Não, Janete, não. Qual a referência não dá? Fala pra ela que não, que não. Pode sentar, Ju. Ó, daqui a pouco eu te ligo. Viu que chegou a aluna aqui na sala, tá? Viu? E aí, Ju? O que que eu devo a sua visita? Hum... Tá com dor de barriga. De novo? De novo. Mas o que que você acha que a gente pode fazer? Ah, ligar pra sua mãe. Mas olha, é a segunda aula. Você acha que não quer esperar um pouquinho, não? Pra ver se passa? Hum, entendi. Ó, eu acho que... Assim, eu vou superar essa balinha. Não quer a balinha, não quer a balinha, tudo bem. Posso fazer... Pedir pra Marília fazer um chá pra você. Você faz, Marília, um chá pra ela? Não quero ficar... Olha, liga pra sua mãe, realmente eu não posso ligar agora. Mas a gente pode fazer o quê? Enfiar seu cabelo sem balde de gelo, se botar a cabeça pra baixo, assim, se espalhar. O que que você acha? Próximo. Bom dia. Oi, amor, tudo bem? Qual que é o seu nome? Duda. Uhum. Ô, Duda, tira o boneco, por favor. O boneco? Isso. Posso sim, obrigada. Será que pode sorrir? Eu fico bem mais bonita sorrindo, eu vou sorrir, vai. Sem sorrir. Isso. Será que eu parto o cabelo de lado? Ou deixa assim no meio? Dura, por favor. Pode ser quietinha, senão tá dificultando o meu trabalho. Duda, ajeita o cabelo pra trás. Tá, tá bom. Fica paradinha pra gente ser bem rápida, que tem muita gente ainda. Perfeita. Posso ver? Uhum. Às vezes eu sofri assim, né? Vou pedir pra tirar outra. É, eu não gostei muito. É minha cara mesmo, não tem nada a ver com a foto. É minha cara, tem como tirar outra? Não, infelizmente não temos como. Tá bom, então. Ô, Duda, peraí. Oi. É 35 reais. Você não quer a carteirinha? É obrigatório. Oi, bom dia. Meu nome é Natasha e eu tenho... Nossa, você tem um rosto muito conhecido. Qual que é o seu sobrenome? É Natasha Silveira. Irmã de Priscila Silveira, que já se formou? Sim. Ai, Priscilinha, já foi minha aluna, gente. Uma ótima menina. Pense numa menina boa. Ô, Natasha. Hum? Eu vi seu irmão no corredor. Você viu que ele cortou o cabelo? Ficou ótimo. Eu vi. Muito top. Priscila, vem buscar a sua prova. Priscila. Ai, Natasha. Meu perdão. É que vocês estão tão parecidas, quase idênticas. Tô indo. E eu tô dando chocolate pra cada aluno que tira a nota máxima na minha matéria. Natasha. Oi? Seu irmão tirou a nota máxima. Então, assim, vocês já sabem que tem uma barra garantida de chocolate. Eu não ganhei não, né? Não, mas aí ele te dá um pedaço. Vocês já tem uma barra de chocolate em casa, né? Vocês dividem. Não, gente, eu não sou Priscila. Não, não sou Priscila. Não sou. Deixa pra casa, por favor. Não, não sou Priscila. Nossa, vai que calor. Ainda bem que eu trouxe água. Ai, onde é que você comprou água? Eu trouxe de casa. Tô morrendo de sede. Aqui, pode tomar. Não, o que é isso? Sua água. A gente vai dividindo. Tá, o que é, amiga? É que eu tô muito mal da garganta esses dias. E eu não quero passar pra você. Não quero te contaminar, entendeu? Ah, então pode ficar. Deixa eu só beber mais um gole. Que aí, você amata a minha sede e você bebe o resto d'água. Tem certeza? Aham. Tem certeza absoluta? Tenho. Não tenha, não. Quê? É que é com gás. Eu odeio água com gás. Não passa a minha garganta. Eu acho até que eu tenho alergia. Mas é água normal. E orou? Porque eu sou um camelo. Eu não tomo água mesmo. Ah, não é possível. Um gosto ruim. Ah, odeio. Você não tava com sede agora? É, uma sede de suco, de refrigerante. Mas água não. Gente, isso aí tá muito estranho. Gente, licença. Vocês tão com sede? Vocês querem água? Não, relaxa. Eu tô com a minha. E você, Catarina? Você quer água? Catarina nem gosta de beber água. Isso é sério? É porque tem um bebedouro aqui pertinho. É, não gosto isso, não. Não gosto. Onde é que fica esse bebedouro? Ai, finalmente um lugar pra sentar. Bom dia. Ah, não. Ah, não. Minhas costas doem. Eu sei que você tá fingindo. Será que é tão difícil respeitar uma grávida? Ele tava fingindo que tava dormindo, é? Sem vergonha. Levanta, levanta. Esse menino não é educado. Esses jovens estão cada vez mais desrespeitosos, egoístas. Isso aí. Levanta logo, menino. Tá, vou levantar, vou levantar. Pode sentar. Pode sentar, moça. Você precisa descansar a coluna mais do que ele. Ai, obrigada. Que sapateza. Nasceu. A criança nasceu em cima do médico. Que mentira. Quer passar a pele em todo mundo? Sem vergonha. Mãe, eu tô me sentindo muito mal. Aconteceu uma coisa horrível. Ai, meu Deus do céu, o que que foi? Eu briguei na escola. Sim, e aí? Eu tava comendo meu lanche de boa. Ai, a menina chegou, me empurrou e puxou meu lanche de mim. Sim, o ápice da briga, qual foi? Ai, eu falei pra ela. Amiga, isso não se faz. Fui lá e peguei meu lanche de volta. Você devia ter pegado seu lanche de volta. Ainda ter xingado ela toda. Eu fui horrível, mãe. Eu vou ter que pagar uma terapia pra você, que você tá nesse estado. Tinha de pau. Epa. Volte. Vai fingir que nada aconteceu? O que que aconteceu? A escola me ligou. Disse que você arranjou briga de novo. Ah, foi um menino mortafume lá na escola. Eu tava comendo minha batata feita de boa. Ele pegou e puxou da minha mão. E o que que você fez? Dei um murro na cara dele. Minha filha! Ah, velho, não tenho paciência pra essas coisas não. Você não tá querendo resolver as coisas de outra maneira não? Calma, ele vai no dentinho e você vai colocar o dente de novo. O menino perdeu um dente? Ele está errado. Ele está errado. Você está errado. Era minha batata. Não é assim. Você é uma selvagem. Mas sabe o que aconteceu na escola? Eu comi duas vezes. Comeu duas vezes como assim? Um lanche meu e um lanche que eu roubei da menina. Oh, minha filha. Roubou o lanche. Foi. Essas coisas não se fazem. Mas a menina era chata e eu tava com fome. A menina era chata, né? Tudo bem. Ela é chatona. Oi, vó. Oi, querida. Não, não. Ainda não comi nada. Tá. Você não vai me perguntar se eu comi? Não, querida. Se você quiser alguma coisa, é só você pegar. Tá. Eu não vou pegar, não. Tá muito boa a comida, vó. Quer mais, querida? É que eu tô cheia. Tudo bem. Quê? Você não vai mandar eu repetir? Não, querida. Se você não quer comer mais, pode deixar aí. Ô, Jubia. Chegue aqui. Já vou. Peraí. A senhora acertou meu nome? Claro, querida. Você é minha neta. Você não chamou o nome de todos os netos antes de acertar o meu? Por que eu faria isso? Você não é a minha vó. Mulher, ela é caretíssima. Tchau, mãe. Tchau, tia Clara. Tá aí na onde, Sassá? Tô na baladinha aqui perto. É festa, é? E você não chamou sua tia? Ah, não sei. Sara! Peraí que eu vou botar um salto com você. Eu vou botar. Peraí. Ó, ó. Tá vendo esse carro vermelho aí na frente? Tô vendo, tia. Tchau, 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 tia. Minha mãe disse que você é maluquinha. Maluca que não custa a vida. Nossa! Palhaço! Chupa! É o bebê mais lindo da tia dele, da tia dele. Quem é o bebê mais lindo da tia? Ah! Peraí, ó. Ó, ó. Um biscoitinho pra coxar. Vou falar pra mamãe não, viu? Nossa, eu doido não. Clara, você tá dando biscoito pro meu filho de novo. Não, mulher. Oxi! É isso, menina. Eu não sei onde é que eu vou deixar as crianças. Deixa ela em casa comigo. Eles me amam. A gente se diverte sempre. Na sua casa, Clara. Quer dizer, você acha que eu sou doida? Acho. Tem um aplicativo de relacionamento pra me botar não, Juju? É, tia tia. Que é só, tia? Tô solteira. Tem que curtir a vida também. Não morri não, né, Júlia? Mãe, tia Clara me levou no lugar muito mais. O que é que isso que você falou? Pra não falar nada. O que é que você tá indo fazer? Tô falando. Exatamente, Juju. Bom dia, crianças. Bom dia, pró. Como foi o final de semana da senhora? Nós paramos no capítulo... A gente tá falando dos anfíbios. Capítulo 4, página 77, parágrafo 2, linha 3, se eu não me engano. Pssim, pssim. Eu tenho um babado pra te contar. Peraí, peraí. Deixa eu terminar a aula que a gente conversa. Certo, pró. Então na prova vão ter questões abertas, questões fechadas, não é isso? Quantas abertas, mais ou menos? Gente, silêncio, por favor, silêncio. A professora tá falando, preste atenção, ou se não finge... Eita! Oi, Jú, diga. Você sabe resolver essa questão? Ah, é porque isso aí a gente ainda vai dar no capítulo 7. E como é que você sabe? Ah, é porque eu me adiantei. Vou liberar vocês mais cedo, já que não falta nada. Não, pró, na verdade, falta sim. Eu acho que a senhora esqueceu de cobrar a atividade que a senhora passou. Que quieta! Que pô, gente? Ah, problema de vocês, vocês não fizeram. Eu quero corrigir. Mano, tá maluco? Esse ator deve ser muito difícil, véi. Olha pra isso. O cara saltando de um prédio. Isso aí é feito especial, seus trouxas. Você tava nos bastidores do filme por acaso, Maria Eduarda? Uhum. Eu sou atriz. Atriz? Aham, já te vi em vários filmes. É sério, véi. Sabe a Rapunzel? Eu que fiz, olha. Nossa, véi, é ela mesmo. Primeiro que Rapunzel é uma animação, não tem nem como ela ter feito. Mas eu fui chamada pra fazer o live action. Tá, Maria Eduarda, vai enganar outra. É isso, só voltando no assunto. A Familiada nos é a melhor série de filmes que eu já vi. Participei do elenco desse aí também. Ai, meu Deus do céu. Então olha, meu filho. E nascida você era nessa época, minha filha. Mas ela pode ter participado da reprise, hein? Isso mesmo. Qual foi o filme mais assustador que você já fez? Foi It. E você interpretou quem? Eu era o próprio palhaço. Palhaço é o que você acha que eu sou, né? Lucas, eu tô começando a achar que é verdade mesmo. Mano, daqui a pouco Maria Eduarda vai dizer que interpretou o Buda, você vai acreditar. Interpretei mesmo. Você atua bem, hein? Me dê seu look. Ah, se for usando Hello Face, até eu atuo bem, né? Dá pra botar sua cara em qualquer corpo. E sem vazão de privacidade, eu vou te denunciar. Meu pai é advogado. Oxe, seu pai não era veterinário? Olha, Gabi. Nossa, um minuto de áudio. Gente, ela deve tá querendo alguma coisa importante. Ela tá querendo contar alguma fofoga, deixa eu ver. Você não sabe, véi. Olha, porra. Pô, véi, Gabriela de novo. O que que é isso? Essa mina me ama, né? Não me deixe um par, nem um segundo. Ô, Gabriela, deixa eu te falar. Ah, eu não vou escutar esse áudio, não. Três minutos, minha filha. Tá fazendo o quê? Recitando poema pra mim? Ah, pelo amor de Deus, Gabriela. Eu sou só psicóloga, não. Se quiser me contar, me liga. Não, não me liga, não. Não me liga, não. Tá terminando, Gabi? Ai, amiga, quase rapidão. Deixa eu só correr aqui. Não, relaxa, relaxa. A gente tem tempo ainda. É melhor eu chegar atrasada e bonita do que cedo sem brilho, né? Exatamente. Bora, Gabriela. Tá passando aqui um quilo de maquiagem na cara? Falta sombra no olho ainda, véi. Eu me arrumo, fico esperando você ficar aí. Tá, então eu vou passar agora. Ah, não, deixa o que eu faço. Pô, menino, só passar um batom rápido. Amiga, rapidinho, só um segundo que eu vou atender minha mãe, tá? Uhum. Oi, mãe. Tô na casa de uma amiga. Oi. É a tia? Uhum. Deixa eu falar com ela aí. Oi, tia. Saudades também. Gabriela que não me convida mais pra ir aí. Mentira. Sua mãe gosta mais de mim do que de você. Tô vendo. Bora, Kátia, pode falar. Qual foi o boy seu que Cata pegou? Boy, não tem boy nenhum. Tá vendo? Eu disse que não tinha nada a ver com boy. Eu não tava na mesma vibe de amizade. Ué, amigas mudam, né? Sim, uma pra melhores e outra pra piores. Vai, mas deve ter sido algo gravíssimo, né? Pra vocês pararem de se falar assim. E foi. Pode acreditar. Para de mentir, Catarina, que não foi nada demais. Vai, você tirou a cebola do meu sanduíche. Se você não tá lembrada, a gente ia dividir. E que momento que eu falei que ia dividir com você? Minha filha, eu odeio o cebola. Você me conheceu sabendo que eu odiava o cebola. Eu odeio o cebola, eu não come. Então você não disse que queria dividir comigo. Era só não dividir comigo. Tirava a cebola. Tirava a cebola dela. Cala a boca. Você não tem nada a ver com isso. Era só o cebola do meu sanduíche comigo. Minha filha, você era meu sanduíche. Eu tô mais que fazer, pelo amor de Deus, velho. Tô achando que o negócio que eu fofoca, que eu bagulho quente. Gente, eu juro que eu falava pra ela cara meu. Ah, Catia, Catarina. Eu odeio o cebola. Eu odeio você também. Uma cebola, pra mim de Deus. Pronto, você vai tomar isso aqui duas vezes ao dia. Tá certo, obrigada, viu? Oi, bom dia. Olá, senhora. Bom dia. Como é que eu posso te ajudar? Então, eu vim buscar um remédio que meu médico passou. Ele mandou eu tomar isso aqui. Mas eu acho que você não vai entender. Só que o remédio é 25, tá? Ao todo. Onde é que você tá vendo alguma letra aqui? Faz o mesmo, obrigada. Minha mãe quer falar com você. Tá, tá. Fala pra ela que eu já tô indo. O que é que você fez? Sei lá, o que que ela quer? Não sei, alguma coisa você fez. Eu não sei, eu não sei o que que eu fiz. Não sei. Ai, não, vai embora, vai embora. Minha mãe quer falar com você. Não tem jeito, né? Você não sabe ficar quieta, só faz merda. Só faz merda. Já dá pra você me deixar em paz, por favor, isso? Vai embora, fecha a porta. Fecha a porta, demônio. Fecha a porta. Minha mãe disse que ia falar com você. Tá, tá, já tô indo. E é muito sério. Tá. Porque ela tá muito estressada, sabe? Ela tá com um chinelo, que ela não pega, ela faz um timpão. Sério? Pois é. Eu acho melhor você ir. E eu ouvi que você vai ficar sem charolá. E sem videogame, talvez você não se comportar. Uhum. Eu ouvi. E eu acho que é verdade. Já sei que cheguei muito atrasada, mas é porque eu tava no salão, fazendo minhas unhas, meu cabelo, que eu não vivo sem me arrumar. Ah, mano, nem existe uma pessoa que vai no salão todo dia? Claro que sim, eu sou patricinha, eu tenho que ir no salão. Ah, Lara, conta outra aí. Meu Deus, Lara, tô boboio não? Por quê? Só porque eu não passei chapinha no cabelo e não coloquei minha maquiagem na cara, quer dizer que eu não tô limpa? Oxe, mas você tava dizendo que não vivia sem se arrumar? Isso faz muito tempo. Foi ontem. Eu não me entrego mais a esses padrões da sociedade, seu ditador. Seu ditador. Quem aí vai querer jogar vôlei? Eu, eu quero, eu quero jogar. Ué, Lara, você não gosta de jogar? O quê? Eu sempre fui do esporte, né, véi? Né, Gustavo? Eu só ando com um menino, mano. Desde quando isso? Há muito tempo. Eu odeio menino. Eles são tão implicantes e ainda por cima são burros. Eu só ando com gente inteligente. Ah, quer dizer que agora você é a inteligentona da sala. Eu sempre tirei a maior nota da sala. Que mentira da peste. Você tirou a conta? Eu tirei o e-mail. Ah, pronto. Agora a Lara quer ser aluna do Fundão só porque tá andando com a Júlia. Ah, tá me chamando de Maria. Vai com as outras? Tô. Aham. Não, e toda vez que eu ia lá, né, a gente ia uma mosquinha. Jéssica. Oi. Será que você poderia me dar o benefício do seu silêncio? Como assim? Será que você poderia aguçar mais o sentido da audição e deixar a fala descansando? Eu continuo sem entender. Só cala a boca. Professora, você acha que é possível um golfinho e uma baleia se apaixonarem? Meu Deus, o Matheus é tão limitado. Terectualmente. Vanessa, eu escutei você falando de mim aí. Eu disse que você é um inepto. Ah, tá. Valeu. Eu achei que você tava me chamando de burro. E eu chamei mesmo. Por isso que eu acho que o meu conceito de moda é o melhor, porque é meio gótico e tal. Olha, eu particularmente acho que você está equivocada. Ah, Vanessa, dá um tempo que você fica falando essas palavras bonitas só pra se achar ela vai se lanhar. Nossa, que bacharinha. Mano, olha, eu vou arrotar meu sobrenome em francês. Nossa, vocês são uns espurcos mesmo, né? Você que é um espurca. Mano, você ligou. Vanessa. Que? Você é uma cama de chuca. Ah, essa palavra você não conhece, né? Essa palavra não existe. Mano, existe sim. Vai tomar no... Ai, gente, eu não tô conseguindo me concentrar na aula. Ixi, não vou nem perguntar. Porque eu tô pensando no meu namorado, né? Óbvio. Começou. Você namora? Hoje faz três meses já. Como você não sabia? Todo mundo tá sabendo. Gente, cadê Júlia? Desde que ela começou a namorar, ela nem fica mais no intervalo com a gente. Júlia, cadê você? A gente já vai entrar no cinema. Gente, sério, eu não posso ir. Por quê? Porque eu prometi pro Marquinhos que a gente assistia esse filme no dia do namorado. Ai, Júlia, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu tô ansiosa pro dia dos namorados. Eu vou passar namorando pela primeira vez com o Marquinhos, é surreal. Nossa, que incrível. Mano, eu acho que ele vai me dar um anel de ouro, véi. Surpreendente. Porque eu hackeei o celular dele e tava um monte de contato de joalheria. Top. Que horror, vocês vão passar o dia dos namorados sozinhos. Tudo bem, eu já fui solteira também. Marquinhos vai estar comigo. Coitada. Nossa, vai criar muito hambúrguer agora. Ai, também. Com batata frita e cheddar. Então, bora pedir. Eu acho que a vida é um morango, né, Júlia? Vou ter que comer fujão com arroz que tá na geladeira. É, eu não tenho dinheiro não, véi. Ai, eu pago pra vocês pra pegar meu cartão. Quê? Paga pra gente? Sem dívida, sem juros? Pago, amiga, pra essas coisas. Então, paga, né? Vocês vão querer hambúrguer de quê? De cheddar. Meninas, comprei um tênis novo. Lindo, perfeito, personalizado pra mim. Você tá colecionando tênis? Ou você tá sendo patrocinada? E já foi quatro tênis esse mês, né, que você me mostrou. É que eu amo tênis. Eu sempre tive um sonho de ter muitos tênis no meu closet, sabe? Uma prateleira só de tênis. E posso saber se você tá arranjando dinheiro pra pagar esse tênis? Amiga, calma. Tudo certo, no tempo de Deus. A gente consegue as coisas, aos poucos. Oi, Júlia. Tô terminando de me arrumar aqui pra ir na sua casa. Tá, vem, amiga. Mas eu mudei de endereço, tá? Vou te passar o novo endereço aqui. Por quê? Você mudou de endereço? Aham, é o endereço da minha mansão. Mansão, Júlia? Como assim? Ai, amiga, depois eu te explico uma longa história. Só vem. Eu tô estranha demais, Júlia. Eu também, já. De onde que eu não consegui tanta grana? E você acha que eu sei? Eu sei. Por quê? Ó. Obrigado pela rosa. A ti. Matheus 2.0. É o brabo. Eu não acredito não. Peraí que agora que a gente compra a nossa mansão também. Matheus, já comeu? Já. Mentira que o feijão tá todo lá no prato. Pode ir lá comer. Ai, pai, você botou muito. Não aguento mais. Vai comer sim. Você quer sumir, Matheus? Matheus, você não comeu nada o dia inteiro. Pô, agora não, pai. É que eu tô jogando. Ó, no dia que você passar mal e tiver que tomar soro na aveia, aí você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar. Mas fica calma que eu vou fazer um migal de aveia pra você. Ô, Matheus. Oi, pai. Só você que mora nessa casa, é só você ter fome. Que? Como assim? Eu abri a geladeira, não tinha um bife pra mim, meu filho. Eu sei que você tá em fase de crescimento, mas pelo amor de Deus, vai comer a casa toda, é? Ô, pai, foi mal, mas eu tava morrendo de fome, mano. É, a cada cinco minutos você tem fome, né? Uma coisa tem fome, outra coisa tem um aspirador de pó no lugar do estômago. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M. 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 Vai sair. Vai sair no M de qualquer jeito. Tá, agora eu quero ver se vocês aprenderam mesmo. Luquinhas, vai. Primeiro de tudo, eu quero uma frase que todo mundo sabe que é mentira. Aham, daqui a pouco eu faço. Isso, Luquinhas, agora os seus pais te acusam de alguma coisa, o que que você fala? Não fui eu. Não, mas eles continuam te acusando, o que que você fala? Tudo sou eu nessa casa. Perfeito, Luquinhas, agora você quer tomar banho, o que que você faz? Eu não levo a toalha pro banheiro só pra gritar depois. A toalha! E quando você quer ir pra festa, o que que você fala? Todo mundo vai. Se a sua mãe não deixa, ela fala que não, e você? Mas por que não? Se ela não quer, C, D, F, ela fala que você não vai todo mundo e começa a gritar, o que que você faz? Calma, não precisa gritar. Agora você quer chamar a sua mãe, como é que você faz? É, mãe, vem aqui, por favor. Não. Júlia? Ô, mãe! Perfeito. Nesse dia dos professores, eu quero agradecer aos meus professores. Foi com eles que eu aprendi a questionar minhas escolhas. Você tem certeza que quer ir no banheiro bem agora, na hora da explicação? A segurar minha ansiedade. Não, vocês podem ficar tranquilos, que eu só vou liberar vocês quando termina isso aqui. A descobrir novas habilidades. Você quer dar aula no meu lugar, né, Júlia? Ah, porque tá falando tanto, deve ser uma ótima professora. A ter paciência. Eu espero, hein? Pode conversar à vontade, que eu espero. A me preparar para o futuro. Ah, mas no final do ano eu quero ver quem é que vai estar dando risada aqui. Quero. Aprendi o que é a liberdade de ir e vir. Quem quiser pode sair da sala. Mas se sair, não volta, não. E a amadurecer como pessoa. Ei, vocês estão parecendo a turma de quarto ano, hein? Tá aparecendo. Feliz dia dos professores. Nós te amamos, professores.